presidente que eu gostaria de parabenizar o deputado André Figueiredo pelo relatório de fato é um absurdo que você tenha esse poder discricionário do presidente da república que quando vai nomear o embaixador embaixador precisa ser sabatinado pelo senado né indica o ministro do Supremo Tribunal Federal a sabatina precisa passar pelo senado procurador geral da república sabatina precisa passar pelo senado se um brasileiro vai representar oficialmente o nosso país no organismo né multilateral né em algum algum órgão internacional do qual o Brasil faça parte pra representar o Brasil na ONU por exemplo faz todo o sentido que essa pessoa precise passar por uma sabatina precise ser avaliada né pelo senado da república justamente pra garantir que ela tenha a qualificação necessária pra ocupar o cargo por qual ela tá sendo indicada como o deputado André Figueiredo bem colocou não pode ser indicação pra organismo né multilateral não pode ser puxadinho não pode ser acomodação de interesse não pode ser um local pra você colocar a paninguado imagine a seguinte situação imagina que por exemplo um exemplo hipotético você tem um ministro do governo né esse ministro do governo comete algum crime é passa a responder no Supremo Tribunal Federal por esse crime e aí é é indicado pra não sei um banco qualquer pode por exemplo o Banco Mundial ele é indicado pro Banco Mundial passa a receber cem mil reais nos Estados Unidos e escapa dos processos do Brasil não sei tô só citando um exemplo hipotético pode acontecer algum dia né de ter algum ministro que cometa algum crime investigado pelo Supremo e o presidente da república decide mandar ele pros Estados Unidos ganhando cem mil reais por mês e isso não passa pelo parlamento não tem critério nenhum sujeito não tem qualificação nenhuma pra ocupar o cargo vamos supor que esse ex-ministro tem alguma experiência já no mercado financeiro e tenha quebrado o banco do qual ele tenha sido economista é uma situação que pode acontecer eventualmente né e esse projeto vem justamente vedar né esse tipo de coisa então parabéns o deputado André Figueiredo pelo relatório. O item quatro da pauta projeto de lei número mil setecentos cinquenta e um dois mil e quinze proposta do deputado Eduardo Cury que cria obrigação aos conselhos aos conselhos fiscal e administração das empresas públicas das sociedades de economista de economia mista bem como suas subsidiárias controladas e coligadas da administração pública federal com a palavra o relator deputado Kim Cataguini. Obrigado senhor presidente é um projeto bastante simples na realidade é basicamente que as reuniões do conselho fiscal de conselho de administração das empresas sejam gravadas mantidas em sigilo guardadas durante dez anos e caso haja algum questionamento posterior na justiça alguma investigação algum problema em relação àquela decisão aquela reunião fique guardada para fins de uso né dentro do processo judicial para que os responsáveis por determinada decisão negligente por determinada decisão que causou prejuízo à empresa por determinada decisão que ocasionou um escândalo de corrupção por exemplo para que aquela reunião fique gravada e você tenha os meios de provar quais são quais eram as intenções as motivações daquela tomada de decisão naquele momento e fazer com que é aqueles que sejam responsáveis por eventuais prejuízos causados à empresa no caso aqui é principalmente grandes empresas estatais que nós temos a gestão seja mais proba seja mais fiscalizável seja mais auditável seja mais transparente então passando direto ao voto presidente o projeto que se examina foi apresentado antes do advento da lei 13.303 de 30 de junho de 2016 em que se aprovou o estatuto aplicável às empresas públicas da sociedade de economia mista e as respectivas subsidiárias assim apesar de se manifestar apesar de se manifestar concordância com o intuito da proposição em análise cabe a apresentação de substitutivo destinado a introduzir a disciplina sugerida pelo ilustre autor no âmbito da referida lei de modo a evitar que se permita dispersão e legislação avulsa de tema que se conta com diploma próprio nesse sentido cumpre recordar que o estatuto a que se fez referência contempla normas tanto do conselho de administração quanto conselho fiscal das instituições visadas do projeto as regras nele veiculadas deverão em decorrência ser inseridas entre os outros dispositivos daquele diploma atinentes aos respectivos colegiados à luz do exposto vota-se pela aprovação do projeto de lei 1751 de 2015 nos termos do substitutivo oferecido em anexo em discussão a matéria não havendo mais quem queira discuti-la em votação aqueles que o aprovam permaneçam como se encontra aprovado parabéns deputado Kim Cataguiri a palavra com vossa excelência apenas agradecer vossa excelência presidente pela condução dos trabalhos e os colegas aqui pelo apoio da aprovação desse projeto que com certeza veremos no futuro o impacto positivo para boa administração pública para fiscalização de como as nossas empresas públicas são administradas e e evitar interesses exclusos sem dúvida nenhuma com a gravação das reuniões dos conselhos qualquer tipo de oferta de corrupção de propina o que quer que seja vai causar constrangimento do sujeito saber que está sendo gravado obrigado presidente obrigado deputado Kim não tem moral na rua não tem moral no congresso agora eu quero ver como é que você vai fazer para pegar uma relatoria de um projeto aprovado parabéns deputado Kim Cataguiri a e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri